Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta um novo recomeço. Capítulo 1. A Carta Nelson acordou com um gosto amargo na boca. Eram seis horas. O dia começava a clarear. Abriu a janela do seu quarto devagarzinho para não fazer barulho. O ar fresco da manhã o despertou de vez. Tinha o hábito de acordar assim que o sol despontava. Fora dormir cedo no dia anterior. Ontem foi um dia exaustivo, pensou. Velório é algo deprimente. Recebi os pêsames educadamente das pessoas solícitas. É isso mesmo, suspirou. Eu também faço isso. Vou a velórios pelo social, cumprimento as pessoas e termino conversando, porque velórios são locais de encontros. O pai de Nelson, o Sr. Antônio, falecera na sexta-feira à tardinha e fora enterrado no sábado à tarde. Por ter ficado a noite e o dia todo no velório, voltou, ou melhor, voltaram, ele e a família, para casa exaustos. Depois de tomarem banho e fazerem uma ligeira refeição, foram descansar. Nelson trocou de roupa, abriu a porta do quarto e ouviu um barulho na cozinha. Eliette deve estar ainda dormindo, pensou. Eliette era sua esposa. Há muitos anos o casal dormia em quartos separados, isto porque ela sofria de insônia e ele roncava. Como um atrapalhava o outro para dormir, resolveram ter cada um o seu quarto. Ele foi à cozinha e encontrou Zuleika, a empregada de muitos anos, que morava com eles. Tinham duas empregadas. A outra, Mariângela, não vinha aos domingos. Levantou cedo, Zuleika, comentou Nelson. Não está cansada? Ficou também no velório. Não consigo ficar na cama depois que amanhece, respondeu Zuleika. Levantei com fome e vim fazer o café. O senhor dormiu bem? Dormi. Estava cansado. Enterros cansam. A morte para o senhor Antônio foi um descanso. 87 anos é muito tempo e ainda mais aduentado, embora ele tenha piorado mesmo nos últimos seis meses. Zuleika, percebendo que o patrão não estava com vontade de conversar, calou-se e preparou o desjejum dele. Ao acabar de tomar seu café, Nelson saiu para a área interna de sua casa. Olhou o local de modo diferente. Observou como há muito não fazia. A casa fora construída pelo seu pai havia muitos anos. O lugar era uma área grande, uma pequena chácara. Foi escolhido porque naquele tempo era sossegado. Seu genitor fez uma enorme casa quando Nelson ainda era pequeno. Construiu um parque infantil, depois duas piscinas. No terreno havia uma horta grande e árvores frutíferas. Quando ele foi se casar, o pai construiu outra casa no terreno, menor do que aquela na qual morava atualmente, mas também grande e confortável. A cidade cresceu e no bairro foram construídas muitas residências. Então, muraram a chácara. O muro era alto e reforçado. Tinham outros empregados. Um jardineiro que trabalhava seis dias por semana e folgava os domingos, e um piscineiro uma vez por semana. Embora raramente as piscinas fossem usadas, elas ficavam sempre prontas para o uso. Quando casei, pensou Nelson, moramos quatro anos na casa menor. Com o nascimento da nossa segunda filha, nos mudamos para a casa grande e meus pais para a menor. Nelson e Eliette tinham três filhos. Nelsinho, o mais velho, estava casado e era pai de dois meninos. Ele morava num apartamento grande na área central da cidade. Era o braço direito dele na empresa, além de ser trabalhador e honesto. Nelson confiava nesse filho. A segunda filha era Luciana, que foi estudar no exterior e lá conheceu uma pessoa. Casou-se e ficou morando em outro país. Ela tinha duas filhas lindas. Luciana vinha visitá-los uma vez por ano. Ficava uns 20 dias ela com as filhas em seu lar. Ele também a visitava uma vez por ano, mas Eliette ia mais. Na opinião de Nelson, a esposa gostava de viajar. O caçula sempre lhe causou problemas. Alexander, ou Alex, era rebelde desde pequeno. Não gostava de estudar e, agora adulto, não trabalhava, viajava muito, era farrista, trocava de namoradas todos os meses. Morava num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Aos 20 anos, preferiu morar sozinho. Este filho era a grande preocupação do casal. Devagar, Nelson foi andando até a casa onde, por anos, seu pai morou. Pensou. Mamãe era muito palpiteira. Eliette se aborrecia muito com ela. Penso que era mesmo minha mãe que mandava em tudo. Faz 12 anos que ela faleceu. Abriu a porta. A casa estava toda em ordem e limpa. Amanhã, Nelson continua a pensar. Dispensarei os dois enfermeiros, a enfermeira e a empregada que cuidaram do papai. Não sei o que irei fazer com esta moradia. O melhor é deixá-la fechada. O ideal seria Eliette e eu nos mudarmos para cá e Nelsinho com a família virem para a casa em que moramos. Mas, com certeza, minha esposa não irá querer. Ela gosta muito da mansão, como costuma se referir à nossa residência. Sente-se importante morando lá. Andou por toda a casa olhando detalhes. Vou pedir para Eliette doar a cama hospitalar e todos os objetos que serviram ao papai doente. Que outras pessoas usufruam deles. Vou mandá-la doar também as roupas de papai. Entrou no escritório. Olhou a escrivaninha. Lembrou-se de que seu pai lhe dizia várias vezes Nelson, meu filho, quando eu morrer, você deve abrir as gavetas deste móvel. Mas, somente quando eu morrer. Sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha. Sabia onde estava a chave. Quase desistiu de abrir as gavetas. Com certeza, nada teria de interessante. Tudo que o pai possuíra já era dele havia tempo. Tinha uma empresa próspera, com várias e grandes lojas de material de construção na cidade e região. Sempre fora muito estudioso, dedicado, responsável e trabalhador. Estudava, trabalhava e o pai foi lhe dando participações, ou seja, ações da empresa. Quando sua mãe faleceu, o pai passou tudo para o nome dele. Com a morte de seu genitor, não teria nem inventário. Mas, como não tinha nada para fazer naquela manhã de domingo, decidiu abrir as gavetas. Na primeira, encontrou fotos antigas de seus pais quando namoravam, no casamento deles e de quando ele era pequeno e adolescente. Olhou-as com carinho. Na segunda gaveta, somente um envelope pardo em que estava escrito Para meu filho Nelson, para ser aberto após a minha morte. Abriu o envelope. Era uma longa carta, escrita como o pai costumava fazer, com muitos adjetivos, floreando as frases com palavras difíceis e, em algumas, em desuso. Começou dizendo o tanto que o filho foi amado. Depois, um relato até então desconhecido. Ele leu uma, duas vezes. Foi uma surpresa, uma verdadeira revelação. Nelson continuou sentado, em silêncio, segurando a carta. Pensou no que lera. Seu pai Antônio e sua mãe Catarina não conseguiam ter filhos. Ela até que engravidava, mas abortava. Eles sofriam muito. Procuraram vários tratamentos. Numa gravidez que conseguiu segurar até os cinco meses, o médico aconselhou-os a passar uns dias numa cidade ali perto, balneária. Foram e tudo parecia estar bem, até que Catarina perdeu o bebê. Passou muito mal e, por uma hemorragia, teve de ser tirado o seu útero. Os dois ficaram muito tristes. Catarina teve alta e não tiveram coragem de falar a ninguém sobre o que havia acontecido e nem de voltar para casa. Como Catarina teve febre, voltaram para o hospital e souberam que uma moça havia morrido ao ter gêmeos. Um menino e uma menina. Essa mulher foi esfaqueada pelo companheiro, que fugiu. Chegaram ao hospital quase morta. E o médico, por uma cesariana, salvou as crianças, que eram muito pequenas. Antônio teve uma ideia. Adotar os gêmeos. A avó materna não quis doá-los, porém negociou, ou melhor, vendeu o menino. E essa criança era ele. Antônio comprou para a menina, a nenenzinha, uma casa confortável num local bom e deu dinheiro para a avó. Para todos, essa mulher que havia morrido, assassinada, tivera somente a menina. Ninguém da família dessa senhora ficou sabendo da transação. Para todos, ele, Nelson, era filho de Antônio e Catarina. Nelson, ao ler a carta, ficou surpreso, triste e muito aborrecido. A notícia foi mesmo inesperada. Ele sabia, ou pensava saber, que a mãe no seu parto havia tido uma hemorragia e teve de retirar o útero. Por isso, tivera somente ele de filho. Ele nunca desconfiou de que era adotado. Tinha certeza de que seus pais eram Antônio e Catarina. Por que papai quis que soubesse disto? Perguntou a si mesmo. Não era melhor eu nunca saber? Não gostei da notícia. Triste, leu novamente o fim da carta. Ali estava o nome de sua avó materna, a senhora que o vendeu, o nome de sua irmã gêmea e o endereço da casa que ele, seu pai Antônio, comprou para ela. Papai, falou Nelson baixinho, por que isso agora? Você está querendo me castigar? Será que eu mereço? Penso que fui um bom filho. Por que quis que soubesse dessa adoção com o senhor morto e enterrado? Ficou pensando, nem viu o tempo passar. Escutou baterem na porta do escritório e Zuleka chamá-lo. Senhor Nelson, dona Eliette o está chamando para almoçar. Nelson colocou a carta no envelope, depois na gaveta e trancou-a. Foi almoçar. Oi, papai, cumprimentou Nelsinho. Vim somente eu almoçar com vocês. Virgínia, a esposa dele, com os meninos, foi à casa da mãe dela. Como você está? O que estava fazendo na casa do vovô? Olá, papai, disse Alex. Sentaram à mesa. Acordei cedo, contou Nelson, e fui à casa do papai. Quero, Eliette, que você dê todas as coisas dele. Vou mandar tudo o que foi do senhor Antônio para um asilo, determinou Eliette. Está preocupado, papai? Perguntou Nelsinho. Nelson contou a ele sobre a carta. Será que isso é verdade? Indagou Nelsinho. Vovô pode ter se confundido. Embora parecesse bem, estava um pouco confuso ultimamente. Por que o senhor Antônio fez isso? Curiosa Eliette quis saber. Deixar uma carta para ser aberta somente quando morresse? Guardar tantos anos num segredo para revelar agora? É muito estranho. Por favor, papai, pediu Alex. Não fale sobre isso a ninguém. Vamos guardar segredo. Vovô pode ter se confundido e essa história pode ser invenção dele. Mesmo se for verdade, nada deve mudar. Como assim nada deve mudar? Perguntou Nelson. Papai, Alex tentou explicar. Esqueça essa carta. Que diferença essa notícia pode fazer em sua vida? Não vá dar uma de adolescente revoltado por ser filho adotivo. Para mim, para todos, tudo deve continuar como sempre. Alex tem razão, concordou Eliette. Não sei por que seu pai quis que você soubesse disso com ele morto e você já velho. O melhor é ignorar. Vamos jurar que esse assunto não será mais comentado. Pensando bem, falou Nelson. O melhor mesmo é não falar sobre isso. Há mais ninguém. Nelsinho, Virgínia não deve saber. Papai, tenho agido como você e mamãe me aconselharam. Estar atento a quem pode vir a ser ex. Segredos nossos da família, minha esposa não deve nem saberá. Você, papai, falou Alex, é uma pessoa muito importante, rica, e os fofoqueiros irão se deliciar com essa notícia. É capaz até de sair em jornais. Não quero comentários desse tipo sobre nós. Vamos guardar segredo, determinou Eliette. Os quatro concordaram. Nelsinho e Alex foram embora logo após o almoço. O casal foi para a casa em que o Sr. Antônio morou. Fomos felizes aqui, comentou Eliette. Porém, não quero voltar para cá. Quando entro aqui, eu tenho a sensação de ver sua mãe. Sinto Dona Catarina me observando. Vou levar esta cristaleira para nossa casa. Sempre gostei dela. Amanhã, venho aqui com Mariângela e separo tudo o que será levado para o asilo. Um dos nossos caminhões de entrega poderá vir aqui e levar. O que você quer doar? O que eu posso fazer com os objetos desta casa? Eliette, gostaria que você cuidasse disso para mim. Então, faça como quiser. Somente não se desfaça das fotos. Se nossos filhos quiserem algum móvel, poderão levar. Vamos fechar a casa e uma vez por mês ela deverá ser aberta e limpa. Nelson pegou a carta e deu para a esposa ler. Após ela ter lido com atenção, comentou. Aqui tem o nome de sua irmã e o endereço da casa doada. Se quer minha opinião, ignore esta carta. Mas, se você quer saber se é verdade, se essas pessoas existem, faça-o discretamente. Como? Indagou Nelson. Ora, contrate um detetive. Diga que essa mulher, sua suposta avó, foi uma empregada antiga e que você está querendo saber dela. E se souber que ela existe e também a suposta irmã, o que eu faço? Se elas existirem, respondeu Eliette, é mais um motivo para esse assunto ser esquecido. Se existirem, decidimos depois e com muita cautela. Posso queimar essa carta? Pode. Mas antes, vou anotar os nomes e os endereços. Eliette, você compreendia melhor meu pai do que eu. ultimamente convivia mais com ele. Você sabe por que papai me deixou esta carta? Penso que Dona Catarina fez o Sr. Antônio jurar que não contaria a você sobre a adoção. Seu pai era um homem de palavra. Com certeza pensou que depois de morto anularia a promessa. Então, resolveu escrever para lhe contar. Não deveria ter escrito. Penso como você. Papai não deveria ter escrito me contando. Se pensa assim, esqueça como se nunca tivesse lido, aconselhou Eliette. Com tudo decidido, os dois voltaram para a casa e Nelson pensou. A vida muitas vezes nos parece ser incompreensível. Meu pai nasceu, foi um menino esperto, teve amigos, enamorou-se, casou, trabalhou muito, foi meu pai, teve netos e bisnetos, envelheceu, ficou doente e morreu. Teve poucas horas de velório, onde muitos foram pelo social, e agora, 38 horas depois, parece que nada mais resta dele. Ficará somente nas nossas lembranças e por algum tempo. Ainda escutaremos comentários como o senhor Antônio, que foi dono disto ou daquilo, o marido da dona Catarina, o avô, o pai, comentários que serão cada vez mais escassos, até serem totalmente esquecidos. Colocou o papel em que anotou os nomes e endereços na sua carteira. Viu Eliette queimar a carta. Estava triste, aborrecido e passou o resto do dia calado. Eliette telefonou para Luciana informando-a do falecimento do avô. Não conversaram mais e foram dormir cedo. Na segunda-feira, trabalhou como sempre. Não tinha nada de diferente para ser feito pelo falecimento do seu pai. O senhor Antônio havia muitos anos não ir à empresa. Nelson tinha uma grande distribuidora de materiais de construção e sete lojas, três na cidade em que residia e quatro espalhadas pelas cidades vizinhas. Ele pensou bastante no conteúdo da carta que seu pai lhe deixara e resolveu fazer o que Eliette havia lhe aconselhado. Saber primeiro se a história era real. Na quarta-feira, aproveitando que Alex viera ao escritório, reuniu-se com seus dois filhos e disse Vou contratar um detetive para verificar se o que o meu pai escreveu naquela carta é verdadeiro. Para que isso, papai? Perguntou Alex. Se for verdade, o que irá fazer? Tenha cuidado com parentes pobres porque eles são como sacos sem fundo. Pois eu penso que deve verificar, opinou Nelsinho. Se esses parentes existirem, podem não ser pobres e se forem, você, papai, poderá auxiliá-los, assim como ajuda tantas pessoas. Procurar saber a resposta, sendo boa ou não, é melhor do que a dúvida. Quero saber se é verdade, determinou Nelson. A secretária providenciou tudo. Logo, Nelson estava falando pelo telefone com o detetive. Deu as informações e finalizou. Quero que vá neste endereço e tente obter informações sobre estas duas mulheres. Maria, se for viva, deve ser muito idosa. Ela foi empregada de meus pais, por isso quero localizá-la. A segunda é Wanda, era neta de Maria e tem a minha idade. Ninguém deve saber, nem elas, que eu as procuro. Pode deixar, senhor Nelson. Amanhã irei à cidade e lhe darei notícias o mais rápido possível. De fato, no outro dia tarde, o detetive veio ao seu escritório. O trabalho foi bem fácil, senhor Nelson. Fui neste endereço, é um bairro bom, a casa é velha e está necessitada de uma reforma, mas percebe-se que a residência já foi muito boa. Sobre as mulheres, Maria faleceu há muitos anos, mas a neta Wanda mora na casa. Ela é casada e o marido está preso há anos. Tem dois filhos e uma filha. Com Wanda moram o filho caçula e a filha, cujo marido também está na prisão. O filho mais velho de Wanda é honesto e trabalhador, é casado e mora em outro bairro. O filho mais novo não tem muito juízo, parece que apronta muito. Obrigado. Nelson agradeceu e se despediu. Mandou a secretária pagá-lo, pensou bastante no que ouviu e resolveu ir no outro dia conferir o resto da história. Sentiu vontade de conhecer e conversar com Wanda. Falou que ia até lá somente para Nelsinho. Foi após o almoço. Da cidade onde morava até a que Wanda residia eram somente duas horas de carro e uma de suas lojas ficava naquela cidade. Como planejou, às 14 horas e 45 minutos estava parado em frente ao endereço de sua suposta irmã. Observou bem o local. Era a única casa do quarteirão a estar sem pintar havia muitos anos e a ter a aparência envelhecida. Até então estava tranquilo, mas ao parar o carro ficou nervoso e em dúvida. Será que devo ou não continuar? Se voltar, não irei saber se tenho realmente ou não uma irmã. Decidiu continuar. Desceu do carro, atravessou a rua e bateu na porta da casa. Uma mulher abriu a porta. Olharam-se. Eu estou procurando vanda, disse Nelson. Sou eu, respondeu a mulher. O que deseja? Vou avisando que não quero comprar nada. O senhor é vendedor? Perguntou ela, observando-o dos pés à cabeça. Não sou, afirmou Nelson. Vim aqui para ter notícias da senhora Maria, sua avó, suponho. Minha avó morreu há muitos anos. Meu pai a conhecia e entre, vamos conversar. Vanda o convidou. Nelson entrou. A casa por dentro estava em situação pior. Poucos móveis e estavam velhos e estragados. Sentou-se numa cadeira que ela lhe ofereceu. Ele, querendo acabar logo com aquele assunto, disse, Senhora Vanda, será que poderia me dar algumas informações? Meu pai Antônio conheceu sua avó. O casal Antônio e Catarina? Perguntou Vanda. Sim. Por acaso, sua mãe faleceu assassinada por facadas? Morreu, sim, respondeu Vanda. Minha mãe estava grávida, prestes a ter a criança quando seu companheiro e meu pai, numa briga, a esfaqueou. Levada ao hospital, foi realizada uma cesariana e eu sobrevivi. Mas minha mãe faleceu. Você sabe do seu pai? Perguntou Nelson. O senhor está querendo saber demais. Por quê? Vanda, penso que talvez eu possa ser seu irmão. Ela olhou e franziu a testa somente do lado esquerdo, como Nelson sempre fazia. Não eram parecidos, mas se observasse bem, tinham muitos traços em comum. O senhor pode me explicar? Pediu Vanda. Meu pai faleceu na semana passada. Minha mãe morreu há muitos anos. Papai Antônio me deixou uma carta para eu ler após o seu falecimento. Foi então que soube que eu era filho adotivo. Ignorava até então essa adoção. Na carta, papai me deu detalhes, nomes e o seu endereço. Vim verificar e, pelo pouco que você me contou, talvez seja verdade. Sabe-se, é gêmea. O que sabe sobre o seu nascimento? Quando adulta, indaguei a minha avó como tinha esta casa. Vovó tinha filhos e todos eram pobres. Vó Maria me contou que ao doar meu irmão gêmeo para o casal Antônio e Catarina, eles compraram esta casa em meu nome. Nunca procurou saber de mim, do seu irmão? Nelson quis saber. Não, respondeu Wanda. Com tantos problemas que tive e tenho, realmente não me interessei por este assunto. Depois, não sabia onde nem como procurá-lo. Se você é meu irmão, é bom que saiba que nossa mãe tinha 19 anos. Nós éramos seus primeiros filhos e com sua morte, os únicos. Vó Maria foi quem me criou e com esta casa em meu nome veio com os filhos morar aqui. Com eles casados, nós duas residimos sozinhas aqui por anos. Casei e vovó ficou comigo até falecer. O namorado de nossa mãe, nosso pai, tinha 20 anos quando a tragédia aconteceu. Após esse crime, fugiu, sumiu. Tive notícias dele duas vezes, a primeira que morava muito longe e a segunda que casou e tinha filhos. Com a morte de meus avós, paternos, não soube mais dele e nem sei se está ainda vivo. Nunca o vi pessoalmente. A mãe desse assassino uma vez me mostrou um retrato dele, nosso pai, e por ironia me pareço com ele. Não odeio, mas não gosto desse homem que me deixou órfã. Irmãos? Temos irmãos? Nelson indagou suspirando. Não sei nada sobre essas pessoas, nem se são homens ou mulheres ou onde moram, assim como também não sei o nome completo de meu pai. Vó Maria me proibia de qualquer contato com a família dele. Ela o odiava por ter matado a filha e por não ter sido preso. Depois, este homem nunca quis saber de mim e não tinha por que querer saber dele. Para mim, este ser foi e ainda é o assassino da minha mãe. Sua avó Maria me vendeu, lamentou Nelson. Não fale assim. Você com certeza não sabe como foi a vida dela. Era viúva quando tudo aconteceu. Minha mãe era a caçula de oito filhos. Vovó sofreu muito com a morte da filha que foi assassinada. Somente recebeu a ajuda do Sr. Antônio. Se você estivesse vindo comigo, sua vida teria sido diferente. afirmou Nelson. Com certeza. Resta saber se seria pior ou melhor. Nelson pensou que a irmã tinha razão. Como saber? Ela contou sua vida aos fatos principais sem entrar em detalhes nem citar nomes. Sou casado, tenho três filhos e meu pai morava ao lado da minha casa. Recebi ajuda, mas sempre fui esforçado e trabalhador. Nunca senti falta de nada. Estudei, sou engenheiro civil. Eu também penso que fui esforçada e trabalhadora, contou Wanda. Estudei somente quatro anos. Trabalhei muito como empregada doméstica e faxineira. Ainda faço faxinas duas vezes por semana. Nos outros dias fico cuidando dos meus netos, filhos da minha filha para ela trabalhar. Nelson a olhou novamente e tinha, como ele, 60 anos, mas parecia ter mais idade. Como me encontrou? Perguntou Wanda. Contratei um detetive. Você sabe mais sobre mim? De minha vida? Sim, sei, respondeu Nelson. Deve então saber que meu marido está preso há 12 anos. Numa briga de bêbados num bar ele matou dois jovens. Meu genro também está preso, mas não é tão culpado como parece. Foi ingênuo ao participar de um roubo na firma em que trabalhava e levou a culpa sozinho. Meu filho mais velho é um amor de pessoa, trabalhador e honesto. Meu caçula me dá um trabalho. Vou lhe mostrar as fotos deles. Nelson pensou que era muita coincidência. Os filhos de ambos regulavam em idade. Os mais velhos eram homens, pessoas boas e íntegras. As do meio eram mulheres e os caçulas homens e problemáticos. Mas, ao ver as fotos, esforçou-se para não demonstrar seu assombro. Os caçulas eram muito, mas muito mesmo parecidos. Estes são Rogério, Sônia e o mais novo, Marcelo. Conversaram mais um pouco, falando de suas vidas, tomaram um delicioso café e Nelson falou, Wanda, quero ajudá-la. O que eu posso fazer por você e pelos seus? Será, Nelson, que você não me ajuda a pagar um advogado para tirar meu genco da prisão? Sônia e os filhos sofrem tanto com a separação sentem a falta dele. Farei isso e muito mais. Vou reformar sua casa, comprar para você imóveis novos. Esta televisão é pequena e velha, vou lhe dar uma grande moderna. Vou também presentear Rogério com alguns eletrodomésticos. Quero lhe dar conforto. Nelson, penso que não adianta consertar a casa. Devo muitos anos de impostos, talvez a perca para a prefeitura. Vou ajudá-la, determinou ele. Não quero que faça mais faxinas. Tenho este dinheiro comigo, por favor, aceite. Darei a você todo mês uma mesada para que não precise mais trabalhar em faxinas. Wanda chorou. Abraçaram-se, despediram-se e ele prometeu que voltaria para visitá-la. Mas não disse seu nome completo nem o que fazia. Foi à sua loja naquela cidade, chamou o gerente e ordenou. Quero que vá reformar uma casa. Aqui está o endereço e o nome da proprietária. Vá lá pessoalmente e verifique o que precisa ser feito. Quero banheiros novos, telhado consertado, tudo reparado e bem tentado. E o serviço deve ser rápido, por isso, arrume uma boa equipe. Também quero que contrate o melhor advogado para rever dois processos e se dedicar com empenho para libertar estas duas pessoas. Pegue dinheiro no caixa para essas despesas e anote tudo detalhadamente para me prestar contas. Quero também que você vá à prefeitura e regularize os impostos dessa casa. A dívida pode ser alta, mas deverá ser paga. E o mais importante, meu nome não deve ser citado. Ninguém deve saber quem está pagando essas despesas. Estou fazendo um favor a um amigo que me reembolsará. Conversaram sobre suas ordens por alguns minutos. Nelson telefonou para casa avisando que iria se atrasar para chegar. Despediu-se e foi para uma loja de utilidades domésticas. Lá comprou muitos aparelhos elétricos e a maioria em duplicata para serem dados ao seu sobrinho Rogério como prometeu. Comprou também camas, colchões, sofás e sala de jantar para serem entregues em 30 dias na casa de Wanda, tempo em que seu gerente afirmou que acabaria a reforma. Telefonou novamente e pediu a Eliette para convocar os filhos para uma reunião à noite. Satisfeito, voltou para sua cidade e casa. Nelsinho e Alex chegaram no horário marcado, logo após o jantar. Nelson contou à família o que fizera. Cuidado para não exagerar, Nelson, aconselhou Eliette. Não é bom oferecer ajuda. Ela lhe pediu uma coisa somente a ajudar a pagar um advogado para soltar o genro. Talvez você esteja dando algo que ela não deseja. É o que gostaria de receber, então dei, falou Nelson. Um cara parecido comigo? Que horror! Não gostei de saber que tem um sósia por aí. Penso, papai, que fez muito bem, opinou Nelsinho. Não sabia dessa irmã. Agora que sabe, é certo ajudá-la. Essa despesa não fará diferença às suas finanças e, para ela, com certeza, será de grande auxílio. E também foi cauteloso ao não dizer seu nome completo onde mora e ter pedido ao gerente para não comentar. Assim, eles não vão achá-lo nem importuná-lo. Importunar como? Perguntou Nelson. Onde se pega fácil, pode se pegar mais, exclamou Alex. Nelson, querido, disse Eliette. Você conhece sua irmã, sabe de sua família, mas não quero e penso que não queremos convivência com eles. Não quero que falem que tem um cunhado assassino e um sobrinho ladrão. Papai, falou Nelsinho, não sou preconceituoso ou pelo menos pensava não ser, mas não quero conviver com esses parentes. Você já pensou, papai, na possibilidade de ser chantageado? Perguntou Alex. Para não contar que você foi adotado, eu quero isso. ou apresentarei minha família aos seus amigos se não me der aquela quantia. Alex, não julgue os outros pelo que você faz, exclamou Nelsinho. Chega deste assunto, ordenou Nelson, evitando que os filhos discutissem. Wanda e sua família não tem como saber quem eu sou. Cauteloso, fui lá com o nosso carro reserva, mas se souberem ou se ousarem me chantagear, acabo com eles. Fiz o que quis e acabou. Não vamos mais comentar este assunto. Alguém pode escutar. Isso mesmo, assunto encerradíssimo, exclamou Alex. Os filhos se despediram. Nelson foi para o seu quarto e pensou, ter um carro reserva é muito bom. Era do meu pai, a placa é de outra cidade, raramente alguém o dirige. Quando quero fazer a revisão e abastecê-lo, é o jardineiro quem o faz. É ótimo para ir a lugares e não ser reconhecido. Uso-o em alguns encontros. Não se preocupou mais com a irmã e foi dormir. O gerente encarregado de cumprir suas ordens foi informando-o. Foram pagos todos os impostos da casa. O advogado contratado garantiu que o genro de Wanda sairia logo da prisão e o marido dela poderia sair incondicional. A reforma da casa logo terminaria e apresentou a conta da despesa. Era uma quantia alta. Nelson pensou que gastara muito dinheiro, mas ficou contente por ter ajudado sua irmã. 40 dias depois voltou à casa da irmã, usando novamente seu carro reserva. Estava tudo muito diferente. Gostou do resultado? Wanda, ao abrir a porta, sorriu, contente e o abraçou. Puxou-o pela mão, mostrou alegre a casa. Estava bonita. Nelson, queria tanto que voltasse para lhe agradecer. Mil obrigadas. Deus lhe pague. Fiz o que prometi. Sim, você fez. pagou os impostos. Não perco mais essa casa que agora está linda e confortável. Rogério mandou lhe agradecer. Sônia está aqui. Sônia! Gritou. Uma moça veio à sala, sorriu ao vê-lo. Tio Nelson, posso chamá-lo assim? Nelson sorriu. Naquele momento entendeu que ele, que sempre fora sozinho, tinha três sobrinhos. Respondeu, claro que sim. Como está? Muito bem. Meu marido logo sairá da prisão. Obrigada, titio. Naquele horário à tarde, Sônia não deveria estar trabalhando? Pensou Nelson. Sônia, você não foi trabalhar hoje? Acabou por perguntar. Ela largou o emprego, respondeu Wanda. Como você me disse que não queria que eu fizesse mais faxina, deixei de fazê-las e achei melhor Sônia sair do emprego de doméstica e arrumar outro melhor de balconista, talvez. Nelson pensou que talvez Eliette tivesse razão ao recomendar cautela para não sustentar um bando de vagabundos. Falou que não poderia demorar, deu dinheiro a Wanda como prometera e disse que ia depositar para ela aquela quantia no banco todo dia dez, que ela fosse com documento a determinada agência para retirá-lo. As duas agradeceram-no muito e ele foi embora não tão satisfeito como da primeira vez. As palavras da esposa ecoavam em sua mente. Wanda foi criada muito diferente de você. Podem ser irmãos gêmeos, mas são cada um uma pessoa. O modo de vida deles é diverso do nosso. Wanda se casou com um homem que se embriagava, briguento, e por motivos fúteis assassinou duas pessoas, dois homens jovens. A filha Sônia também deve ter se casado com a pessoa errada. Alegam que pagam roubo sozinho, mas participou dele. Tenha cautela para não interferir demais na vida de sua irmã. O que pode ser bom para você talvez não seja para eles. É melhor parar minha ajuda por aqui, falou baixinho. Era para Wanda, pensou ele, idosa, parar de faxinar, de fazer um serviço pesado, parar de trabalhar, mas não a filha. Espero que o marido de Sônia não venha a roubar de novo, nem meu cunhal a matar. Torceu para que sua ajuda não lhe trouxesse aborrecimentos. Queria gostar de Wanda como irmã, mas gostar exige convivência, afinidade. Não que não gostasse dela, de seus filhos, mas não sentia amor ou carinho, tanto que se assustou ser chamado de tio. Ecoou na sua cabeça o que Alex lhe falou. Queria ver se você fosse muito pobre e tivesse ido lá para ter abrigo ou para se alimentar, como teria sido? Como seria recebido? Ele não tinha como saber. E Alex o preocupava muito. Soubera que o filho caçula estava saindo com más companhias, um grupo de farristas e arruaceiros para não dizer bêbados, e tinha até medo de pensar viciados em drogas. Voltou para casa aborrecido. No outro dia, providenciou para que todo dia 10 fosse depositada certa quantia em dinheiro em nome de Vanda. Resolveu esquecê-los. Não queria ter convivência com sua irmã nem com os filhos dela. E Vanda fizesse o que quisesse com o dinheiro que receberia. Porém, que não lhe pedisse mais. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.